I did a lot of bad things And never did I give in Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui na pracinha que tem em frente ao condomínio da minha mãe Tem ninguém aqui, por isso que eu tirei a máscara, vocês estão bem? Hoje eu vou gravar pra vocês um tipo de um tour lá nas duas salas que tem no apartamento da minha mãe Inspirada assim em decoração baratinha, em decoração feita por ela mesma Pra te inspirar aí se você tá precisando mudar algum pedacinho da sua casa Quando ela mudou pra cá, eu fiz um tour no apartamento, mostrei pra vocês como é que tava Mas ela já mudou bastante coisa por lá Então vamos lá no apartamento dela pra mostrar pra vocês o que ela fez de novidade lá na sala Aqui em frente ao condomínio tem essa praça aqui, gente, olha que lugar gostoso Já vim caminhar aqui algumas vezes, mas eu preciso vir mais vezes Tem essa pista aqui, e lá embaixo tem uma quadra Tem um lugarzinho ali no canto que é pros cachorros Ai que lindo que é aqui, ó, bem arborizado E é gostoso de andar, mas qualquer dia a gente anda por aqui juntas, tá bom? Agora vamos lá, porque ela tá esperando pra eu poder mostrar pra vocês a decoração da sala Oi Oi Chegamos aqui, ó, no apê da minha mãe, a bonita A linda E a gente vai mostrar aqui pra vocês, já tá bem diferente aqui, ó Vou deixar o último vídeo que eu gravei aqui do tour pra vocês verem como tá diferente Ela vai mostrar tudo que ela fez, tudo que ela ainda vai fazer, tudo que ela tá fazendo Aí fica de inspiração pra vocês fazerem aí no cantinho de vocês Porque tudo que a minha mãe faz, é ela mesma que faz É decoração tudo, tipo, baratinha Essa aqui é a sala de TV Então a gente entra aqui, ó Aí a primeira sala é a sala de TV Aí, tem esse sofá que eu acho que vocês não conheciam Não conheci É Um sofá novo, parece a cereja do bolo É, esse sofá aqui foi um achado na internet, né mãe? Foi A carolina que achou pra mim, ela não tá indo do Puxa aí que ele é reclinável Pra mim, assisti TV Assisti TV Tá ótimo Aí, gente, ó, é um sofá cinza da cor da moda Ó, reclina as costas também E não foi caro, né mãe? Não foi caro Aí eu tinha que colocar uma cortina aqui Aí a gente foi No Torra Torra A gente comprou essa cortina É, eu compro no Torra Torra Foi Eu achei essa daqui que parece muito meu sofá Ó, vou mostrar de pertinho Ó Ela é toda de quadriculadinha cinza Mas é muito bonita de um tecido bem bom Ó Bem acabadinha A cortina acho que custou 99, né mãe? Foi E é uma cortina bem grande, ó Foi Bem linda Aí aqui tem esse aparador aqui que ela Ela que fez também É Ainda vou pintar ele Ele tá, assim Era todo branco Aí eu passei um verniz O verniz ficou Com essa cor E agora eu tô tentando pintar ele de preto É Quando eu pintar, vocês vão ver Aí vai ficar bonita Aí aqui fica perto da janela, ó Ela coloca uns livros Uns enfeitinhos dela Canequinha de ríquia É É Cada uma tem uma história Das abelhas que eu vou Isso Aqui também, né mãe? Ó, o tapete Esse tapete eu dei pra minha mãe Ela cortou E fiz uma passadina de duas partes É, tem uma aqui Tem outra lá Eu aproveito tudo E é bom que é da cor do sofá, ó Combina certinho, né? Aí, gente Ali é a fontezinha de beber água dos gatos Ah, mãe, você colocou aqui, ó Tá funcionando? Ah, pra ficar uma luminária de noite, né? É a noite, eu deixo acesa dos gatos Ah, isso aqui é da lojinha do chinês, ó Aí aqui tem esse... Como chama isso, mãe? Isso daqui chama... É antigão É um tipo de um... É um armarinho? Uma mesinha Uma mesinha Que você coloca... De telefone, né? Que usava Ele era tudo de madeira Madeira mesmo Ele era de verniz marrom Aí eu pintei essa cor Ficou bonito de amarelo Mas eu preciso retocar Porque ela... Ela... Acho que não era a tinta certa Não, não é Eu vou comprar a tinta certa Pra mim pintar ele Mas vou manter ele dessa cor mesmo Porque vai dar um destaque na sala Com os modos pretos Aí olhando pra cá, ó Tem a mesinha de centro Que ela também pintou Ela branca também Aquela... É o sonho da minha mãe, gente Era ser pintora Ela gosta de pintar Eu passei o verniz Mas agora eu quero pintar ela De preta também Mas aquela preta com brilho, sabe? Sim Esmalte, né? Esmalte, né? Vai ficar bonito É Esse balcão Esse é bonito Ela que pintou de amarelo Ele era preto Preto e branco e preto, né? Não, ele era todo branco É Aí ele foi pintado de preto Mas um preto fosco E aí eu passei este por cima Só que eu também... Ele já descascou, é É uma tinta que não segura, né? Então eu vou pintar de tinta Todo preto É preta Vai ficar bonito Vai ficar chique É, então vai ficar preto As coisas assim E aqueles destaques Daquele antigo amarelo Que vai dar um destaque na sala Pelo menos eu acho Ainda não terminei as paredes Ela tá pintando, gente Já deu uma mão aqui de tinta Mas ela vai dar a segunda mão E aí depois que ela pintar tudo, né mãe? A gente vai pôr os quadrinhos Pôr os quadrinhos aqui Essa parede que vocês estão vendo Que tá vazia Era cheia de quadrinhos Ela... Você pode pôr, sabe o que aqui, mãe? Uma samambaia Sim, eu pensei nisso Né? Furar aqui Colocar uma samambaia Ou uma outra planta Aquelas que caem assim, né? E aí os quadrinhos na parede Ia ficar bonito Eu pensei nisso Com os quadrinhos Samambaia E nessa parte aqui Eu pensei em colocar uns espelhinhos Isso Ah, igual aquele da minha sala Do meu quarto Sabe aqueles do meu quarto? Redondinho Nossa, ia ficar bonito mesmo Eu pensei em colocar esse lado aqui Cheio de espelho, né? Vai ficar bonito É, porque ele tá tampando os buracos É Que ele é uma parte de outro quadro É Como ela tá pintada Essa parede dá falta pintar Então vocês percebem que tá com uma cor diferente Ah, mãe, é uma boa ideia dos espelhos Gostei Eu pensei já nisso Aí entrando aqui é a sala de jantar Ah, ele está aqui Ah, os corações Esses corações, na verdade, eles são de uma árvore Eu achei... É como se fosse uma casca de uma planta, né? E eu fiz, lixei, fiz corações e pintei Ficou lindo Ficou lindo Ela acha na rua, tá vendo? Aí entrando aqui, ó Tem esse vaso aqui Eu acho ele lindo, mãe Eu acho ele lindo É, ele era branco também Você pintou, né? Aí a mesa relíquia dela Que onde ela vai, ela leva essa mesa Essa vai ser melhor O álcool em gel, ó Que você ficou da mesa Passar álcool em gel Olha lá o quadro, gente Tem um pedacinho dele, tá lá, ó Esse quadro que ele pintou foi o amigo do meu irmão Então não tem outro em lugar nenhum, né, mãe? Não Quando ele ficar no amor Você tem que pedir, mãe Quando você encontrar com ele Pra ele assinar o quadro Assinou Só que tá comigo já tem Mais de dez anos ou mais Mais de dez anos Acho que tem até mais É, mas pinta primeiro Aí eu vou com tudo no lugar Aí vocês vão ver Aí aqui tá a mesa de jantar da minha mãe Ela já mudou reformar essas cadeiras umas duas vezes, né, mãe? Estofar É bem pesada, gente Aquela madeira mesmo É Você sabe também é aquele que se pode lavar Aí aqui tem um buffet, né? Que ela põe as bebidinhas, as taças Também foi feito por mim Ó, minha mãe é marcineira, gente É verdade Eu tô rindo, tô tentando lembrar Ele era uma estante Uma estante Aí eu cortei Do barzinho Agora você explica Como você cortou isso? Até hoje eu não sei Ah, eu cortei porque eu tinha um vizinho que era meio louco Porque ele tinha toda a ferramenta Então ele tinha aquela Maquita? Ah, tá Aí eu convidei ele pra tomar cerveja em casa E ele fez assim Aproveitou um favor Ah, e aí ele encerrou pra você E ele ficou com a outra parte Mas você sabe, mãe? Que toda vez que eu vou na Leroy, essas lojas Eu tenho vontade de comprar uma maquita? Mas ela serve pra muita coisa Porque você corta madeira Você faz prateleira Sei lá Na rua assim Que dá vontade de Então, é E reformar E cortar E pintar E não é tão absurdo de cara Assim Às vezes fazendo uma vaquinha na família Dá pra comprar uma Aí aqui, ó Tem a janela Que dá pro jardim Lá fora Que eu mostrei pra vocês O jardim Olha que bonito Que tá lá fora Aí o apartamento da minha mãe É todo telado, gente Por causa dos gatinhos, né? Aí aqui tem O puleirinho Que eles ficam olhando Não tem nada a ver com a sala Mas não importa Não, não, mãe Mas não tá feio, não Essa cortina é a cortina da veste casa Quem lembra? Tá bonita Olha lá Tá novinha Ah, ó lá, ó Essa é a minha obra viva Olha aí que eu falei pra vocês Eu pintei isso aqui Todinha de esmalte com pincel Esmalte de unha Com o pincelzinho dele Eu fui pintando Mas conta a história Que madeira é essa? Essa aqui é uma madeira Que era o arranhador Dos meus gatos Ah, é? Nem eu sabia disso Vou mostrar Aqui tinha o arranhador Ah, tá Aquele preto Que arranha a unha E eles nunca arranharam a unha Eu falei Isso aqui vai ficar inútil Então eu vou usar Pra fazer alguma coisa Aí eu tirei O arranhador De arranhador E ficou Não consegui me livrar Desse parafuso Sem ter a mesma Mas o Franco vai tirar, né? Ele falou que tem lá Peguei e vernizei tudo Olha, vocês veem Passei a mão Aí eu falei Que que eu vou fazer com isso? Falei Ah, eu vou fazer o quadro Que eu tenho Vou iniciar o meu primeiro quadro Meu primeiro quadro É isso Aí eu vou tirar esse parafuso Mas o Franco me deu a ideia De deixar ele com a bucha na parede E fazer É isso que eu ia falar Bota ali no meio Pra ver como que ia ficar, mãe Fica parecendo uma obra de arte aí, ó Olha que legal Então assinei Vou assinar Assina É verdade, mãe Pega o esmalte Escreve Lu É, são coisas na minha cabeça Ficou muito bonito isso aí Eu já falei pra ela Eu queria que ela me desse isso aí Mas ela não vai dar Ah, mãe, você nem mostrou o seu crochê Calma, chega lá Não é outra obra de arte Gente, minha mãe faz crochê, ó Não, não faz não Eu não consegui aprender Não adianta me pedir encomenda Porque Ela só faz pra ela Eu faço pra mim Eu tô tentando fazer um tapete pra minha sala Olha o tamanho que já tá Tentando fazer aqui, ó Tentando não, você tá conseguindo, ó Ele vai até lá Nossa, mãe, vai vir até embaixo do sofá É E ele vai vir até aqui Olha, vai ficar lindo Ele tá na medida do sofá Então Eu fico aqui Já que eu não posso sair É Tem que ficar em casa Meu crochê, ó Fazer no meio do tapete Pelo menos eu tô fazendo Eu tenho história pra contar Nossa, mas tá É, tá muito Mas você nunca fez um nesse formato, né? Você sempre faz redondo Mais redondo Inclusive, essa aqui Eu comecei mais um desmanchar Porque eu errei Olha lá Eu errei no meio dele, ó Então eu tô desmanchando Usando a reaframenta Ah, reaproveitando a linha É A linha preta já acabou, mãe? Tá acabando Ah, tem que pegar lá no centro amanhã É Já pega logo, tipo, uns três rolos, né? Que você vai usar bastante E o cru, né? O preto e o branco Ainda vou pintar Aí quando tiver tudo bonitinho De novo, diferente Aí a Carol vem filmar pra vocês Isso Ela vai terminar de pintar Ela tá pintando o apartamento todo Não é só a sala, né? E aí vai arrumando aos poucos Mas eu falo pra minha mãe Aqui é muito gostoso, né? Muito aconchegante Depois que ela trocou o sofá Então ficou mais bonito ainda É bem claro, ó Bem iluminado E ela mora aqui sozinha, ó É um e os dois gatos É um e os dois gatos Uma mulher independente É, enquanto Independente sim, né? Intervo Mas é muito bom morar sozinha É Pode arrumar um namorado, mãe Mas continua morando sozinha Namorado é um caso pra se pensar Mas ele só tem que... Franco não deixa E o meu já não deixa O pai e o namorado Ele fica nervoso Mas é... Eu vou pensar nisso Depois da quarentena Depois das vacas É, depois Então é isso aí Tchau, até o próximo vídeo Não, tem que falar pra... Dá like, mãe Dá like, se inscreva no canal Dá like Se inscreve no canal Deixa em comentário Deixa em comentário Escreva no canal Isso Dá like pra... Ó, pra gente crescer Muita mais crescer Mas eu vou aparecer Isso Pra essa Hebe É isso, gente Tchau Tchau